Tira um pouco o peso das minhas costas Falta pouco tempo pra eu ir embora Eu nem sei se vou voltar Trilhe seu caminho, faça suas apostas Mas não me deixe aqui sozinha Sem respostas que eu nem sei onde encontrar Eu sou apenas uma criança indefesa Você parece uma caixinha de surpresas E se for assim, meu bem Oh, Deus Não vou te pedindo pra ficar E não vou te encher de promessas Eu te quero bem Mas no amor eu tenho pressa Vá se acostumando com a minha ausência Faça logo as pazes com sua consciência E veja se você errou Trilhe seu caminho, faça suas apostas Mas não me deixe aqui Buscando as respostas que você nunca encontrou Eu sou apenas uma criança indefesa Eu sou apenas uma criança indefesa Ah, Deus Eu não tô te pedindo pra ficar E não vou te encher de promessas Eu te quero bem Mas no amor eu tenho pressa Não tô te pedindo pra ficar E não vou te encher de promessas Eu sou apenas uma criança indefesa Eu sou apenas uma criança indefesa Ah, Deus Não tô te pedindo pra ficar E não vou te encher de promessas Eu te quero bem Mas no amor eu tenho pressa Não tô te pedindo pra ficar E não vou te encher de promessas Eu te quero bem Mas no amor eu tenho pressa Eu te quero bem Mas no amor eu tenho pressa